Agora falamos de música. Cátia Freitas soube ao palco do Cinema São Jorge esta segunda-feira num espetáculo inserido no festival Misty Fest em Lisboa. A cantora de Braga apresenta o disco que se chama Dentro. Cátia Freitas é convidada deste Jornal de Sábado. Cátia, muito boa noite. Obrigada pela presença. Está ansiosa para este concerto no Cinema São Jorge? Estou muito. Esperei muito por este dia. Já estou há três anos e meio a planear a saída. Três anos e meio a planear a saída e este trabalho. Estou muito ansiosa com o dia 18, sem dúvida nenhuma. Ou seja, este trabalho, intitulado Dentro, demorou quanto tempo a ser produzido? Há três anos e meio comecei a idealizar, ou pelo menos a procurar dentro de mim o que é que eu queria fazer e como me queria apresentar como artista. Depois, entretanto, foram gravadas as primeiras cinco faixas do disco em janeiro de 2011, em São Paulo. no Brasil. E depois as restantes faixas em maio de 2012, no ano passado. E só saiu este ano. Acabou de sair. Portanto, é um longo trabalho. É, é. Já deu três concertos, é isso? Sim. Dois foram mais pequenos. E agora este vai ser o mais longo e onde vou apresentar todas as faixas do disco. E qual é a sensação? E eu estou de medalha a isto porque a Cátia tem 28 anos e normalmente as raparigas começam a cantar mais cedo, digo eu. Sim. Foi uma descoberta... Eu já canto há algum tempo. Eu sei que já canto há algum tempo e já cantou com algumas bandas. O que é que ele levou a dar este salto, este impulso a salto? Porque, precisamente, trabalhar com outras bandas e com outros artistas me fez chegar à conclusão que estava a chegar a minha altura de me juntar a eles na necessidade de acrescentar à nossa música. Houve um chamamento muito grande a nível interior para eu, de certa forma, começar a seguir o meu caminho. Nenhum desses projetos tinha nada a ver com o meu estilo musical ou com os sons que eu vos apresento agora. Porém, esses anos foram necessários para eu ter a certeza e para me descobrir, para me ir descobrindo e para saber que caminho traçar. E vocês podem ouvir agora... Eu, quando estava a preparar esta entrevista esta tarde, ouvia, ouvi parte do seu trabalho e detetei influências de vários esquadrantes. Confirma? Confirmo. De certa forma, este disco, este trabalho, vem também... Influências brasileiras, influências caboverdianas. Do jazz também, as harmonias mais sofisticadas do jazz, digamos assim. Do pop também, da música portuguesa. Portanto, é um resultado de todas essas influências e de estilos musicais que eu fui ouvindo ao longo dos anos e ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma. Passou a adolescência por cá, por Portugal? Sim, sim. Estou-lhe a contar isso porque o que é que ouviu durante essa adolescência para sentir que influências são essas que ouviu durante a adolescência? Quando era mais nova eu ouvia muito pop, não é? Mas, mais tarde, eu comecei a cantar com um pianista de jazz lá em Braga. Então, digamos que os meus primeiros passos a cantar foi com esse pianista. E depois eu fui mergulhando mais no solo. Primeiro no solo americano, depois fui mergulhando mais por causa de amigos caboverdianos que eu tinha nas mornas. Enfim, isso tudo veio de uma forma muito natural e muito... foi caminhando com o tempo de uma forma muito natural. Entretanto, sei que já subiu ao pop esta semana no Missy Fest. É verdade. Num tributo a Johnny Mitchell. Que músicas é cantor da Johnny Mitchell? Eu cantei, sozinha cantei e interpretei a Borderline, que é uma música incrível dela, com uma mensagem belíssima. E depois interpretei também, juntamente com as colegas cantoras que participaram deste tributo, o Free Man in Paris e mais outra, também no final, o Just Like Me, já em grupo e o Circle Game. Foi um tributo que realmente foi um concerto muito emocionante e bonito. Acrescentou, eu acho que acrescentou muito, pelo menos para mim, trabalhar com todas aquelas cantoras que eu não conhecia. e também redescobrir uma artista como a Johnny Mitchell, sem dúvida nenhuma. Cati, cantar no estrangeiro é um desejo grande? Sim, sim. Levar a nossa língua para fora, é claro que sim, a minha música para fora. E há hipóteses para isso? A breve trecho? Sim. Ainda não temos nada confirmado, mas há esse canal para se abrir, sem dúvida. Cati Freitas, foi um prazer tê-la aqui no Jornal de Sábado. Obrigada. E tem uma voz doce. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.